Eu sei que cê quer Eu não vou fazer mais do seu jeito que cê quer O que cê quer O que ela pede o coração já não me manda Se eu vou pra longe ela me chama e me xina Ela chama e me xina 5 da manhã no meu pé Já tá me soltando Eu sei muito bem o que cê quer Não tá se ajudando É que eu vou pro topo sem estresse Tô acumulando Não me sinto só Não me sinto só Ela disse eu tenho dom Pra fazer acontecer Quanto mais nós corre mais nós faz acontecer Não faz acontecer É que desde sempre isso bate no meu peito Todo dia eu oro pra poder fazer direito Isso aqui não vai muito bem feito Turn up Sweater pra da ferragama acompanha onde eu vou Na minha bolsa 5 gramas blend chateou Eu tô acumulando pra poder gastar em dupe Pra poder gastar em dupe Eu sei que cê quer Não vou fazer mais do seu jeito que cê quer Yeah Que cê quer Turn up O que ela pede o coração já não me engana Se perde na fumaça ela deitada na cama Ela me xinga e me chama Yeah Yeah Turn up Turn up Já tá me soltando Eu sei muito bem o que cê quer Não tá se ajudando É que eu vou pro topo sem estresse Eu tô acumulando Yeah Não me sinto só Não me sinto só Só Não me sinto só Forte e leal pra família Quanto mais nós conta nós divide com a família A fumaça sobe e minha mente tá vazia Não me sinto só 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 Tu Transcrição e Legendas Pedro Negri